Oi gente, hoje é sexta-feira, tô falando pra vocês no canal da Receita da Flávia, mas só canal de receita, né? Muito legal, vou ajudar a chegar no 100 inscritos, tá bom? E no canal da Mayra Macedo, ela chegou já no 100 inscritos, e muito obrigada a todos vocês que vão lá, né? Confiem no que eu falo, né? Que canal muito bom mesmo de assistir, e é isso gente, o link tá tudo aqui embaixo pra vocês já poder conhecer o canal das duas, tá? Gente, tô indo lá em Londrina, levar a Maria na pediatra, e agora eu não sei, meu loja parou no tempo, não tem hora mesmo, só pra enfeite mesmo. É 3h20 da tarde, mas vai sendo agora, meio de pouco agora, acho que quase uma hora, não sei. Tá adiantado, não é mesmo? Porque, né? A gente não sabe, entendeu? Aí tô levando minha mala aqui, peraí, ah gente, eu vou falar o... Olha gente, a mala que eu levo, um monte de coisa, banana, água, um monte de coisa, aí eu tô levando um pequeno negócio de repelente, que é de mosquito, porque, né? Hum, a pitinha adora jantar, aí eu tô com essa ensaio aqui, ó, vai ser uma blusinha de ursinho, porque esse óculos que é da minha irmã, não é meu não? É isso gente, tá ruim, eu não posso dirigir, clicando, mas é isso, vamos na estrada, estamos, acho que nem na metade do caminho, né? Começamos agora a entrada aqui, e a Maria tá ali atrás, vamos mostrar, peraí, tá com o vestidinho, o sapatinho que a Fernanda mandou, ó, de unicórnio, tá linda, da Maria. Aí, quando eu tiver chegando ou chegada, eu não dirijo, gente, eu gravo mais, fica mais legal, dentro do carro. Quando eu me empolgo pra falar, dentro do carro, logo, fica só dentro do carro, então vai lá e eu falo, vamos. Arrumei o óculos do meu urso, ó, tava aqui, gente, aí eu coloquei, aí eu coloquei, aí eu entrevisei lá, ó, da Maria, uma brusa, que tava pegando solzinho nela, ainda vou ter que arrumar direito. Ih, caiu, caiu, tem que arrumar de novo, olha, vai, improviso dentro do carro, gente, olha, mas agora não tá pegando solzinho, não, quando tiver pegando, eu vou lá e, coisa, é perigoso eu ficar, saí, com o louco, com o louco, com o louco, com o louco, dentro do carro. Eu abri a janela aqui, ó, fica muito calor, gente, olha o sol, tô correndo aqui, olha o Tonhão, gente, mercado Tonhão, olha como eu vou comentar daqui, gente. Vai num parque, nesse parque aqui, ó, vê os macaquinhos, vê os bichos, né, mas por que que tá sujo com a câmera? Gente, chegamos aqui, ai, calor, meu pai, do céu, ela tá cozinhando, ó, daí lá na frente tem um macaquinho, ó, mas a câmera parece que é muito distante ali, ó, tá vendo? Aí ali tem um pato, não sei, ó, tem um ônibus aqui, ó, tá vendo? Passar devagarzinho, tem vários carros aqui, de graça, e a Maria tá amando, gente, ó. Eu e meu esposo, né, veio aqui, quando nós namorávamos, perdido? Aí eu lembro que eu vi um macaco, eu morri de medo de pular na minha cabeça, gente. Aí nós vamos ter que dar a volta, a entrada com animais proibida, a entrada com animais do México, é por lá que... Ó, gente, vou mostrar um macaquinho pra vocês verem, tá vendo? Pode falar, não pode filmar, moça, tá bom, então, guarda minha câmera lá dentro, eu filmo. Ai, aqui, ó, você vê, acessa o parque, tem esse negócio pra passar? Ah, coice? Cavalo? Gente, o macaco morreu de medo. Ah, aqui, ó, um orelhão, gente, olha que... é... como fala? É raro, né, encontrar esse aqui agora, é um bichinho, ó, uma capivara. A Maria tá amando, gente, meu neném, eu e o papai vim quando nós namorávamos. Ó, aqui tem, ó, orgânico, reciclável. É muito legal aqui, gente. Ó, tem essa zarvona. E eu não trouxe tripé hoje, não trouxe nada, tô gravando assim. Se vocês ouvirem bafo, ruído aí na câmera, é porque eu coloquei a mão no áudio, né? Quem nunca coloca? Ai, que delícia, gente, se tenta te vir, nossa, abençoado, meu Deus do céu, que delícia. Ai, ai, já compreendo meu cabelo. Não se apoga muito não, povo, já compreendo ele, hein? Eu não... não sou muito acostumada. Ó, tem até um lixeiro aqui, ó. Tem a casinha. É, gente, que negócio chique, pô. Bem limpinho aqui, só das folhas, né? Mas não tem lixo por nenhuma banda. Nossa, o cabinho. Só estátua de um homem, não sei quem é. Esse homem. E Maria, ó, Londrina, secretaria, tudo o quê? Ela tem medo. Será que o macaco vai me pegar hoje, Maria? Tem. Será que ele vai pegar nós hoje? Não. Não? Não. Ai, isso não chega, ó. Deixa eu sorrir. É, pensando o quê? Mas está bem nessa. Papai urso, filha urso e a mamãe urso. Nossa, gente, mas sai velho gay, tomara que não. Ó, vai ter três cones. Cone que fala, não sei, por quê? Será que é poibido, passado por aí? É isso que vamos ver. Lanchonete. Vamos subir nesse negócio aqui, pô. Vamos parar lá em cima, ó. Ali tem um parquinho. Tem uma represona. Na câmara parece tão longe. Ó, carga máxima permitida é oito adultos ou sem criança comendo produto. Ixi, é muito alto esse negócio aqui. Deus me livre. Não dá pra ir ali. Vamos lá no... Vamos lá. Ver o lago, as capivaras. Ó, parquinho urso, que bonitinho. Ó, tua amizinha. Vamos ali. Mas também tem o sol. Reclamando, né? A gente tem que ter essa mamãe. É mesmo, Maria. Vamos no outro lá, ó. É, o sapato branco ainda não queria coisa. Filha, cuidado. Segura ela ali atrás. Ela vai abrir seu telhão. Fala, papai, segura eu. Vamos lá no outro, Maria. Vai encher de terra o sapatinho. Vamos ver o peixe. Até chegar no pediatra não tem mais sapato limpo. Vamos. Espera aí, gente. Vamos, filha. Dá a mão pra mamãe. Não? Fique aí. Você vai cair, pochinha. Cuidado. Aqui. Você quer ir ali? Cuidado, Maria. Cuidado, moça. Ó. Gente, a Maria fica empolgadíssima vendo as coisas. Olha. Olha aqui, mãe. Tá tão quente. Claca da luz. E pé amarelo. Ah, tem gente lá. Lá no fundo. Tá muito quente, fofo. Não. Segura, amor. Não sofre, pelo amor de Deus. Uh. Que gostoso. Tá bom. Espera um pouquinho. Espera ela chegar aqui. Ela quer parar. Uh. Uh. Que legal. Pera aí, filha. Olha o barranco lá. Quer ir aqui? Novidade, Maria. Lá na cidade não tem nada disso. Cuidado, filha. Porcaria, não tem, né? Hã? Lá, lá não tem nada mesmo. Só por Deus, meu Deus. Ó, gente. Que espaço bonito. Dá até fazer tipo uma festinha aqui, sabe? Ó. Ali. Maria balando um pouquinho já pronto. Gente, que lindo. Olha só. Vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? Aquele vento. Vamos ver o cachorinho. Vem, amor. Aí. Mas é. É a mesma coisa. Vamos ver. Aí. É a mesma coisa. Só porque é cor diferente. É cor diferente. Ó, gente. Olha o que vem do que faz comigo. Onde você vai agora? Ah, você vai nesse? Ah, você vai nesse? Cuidado, amorzinho. É do outro lado, filha. Vira. Isso. Não, 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 não. Tá errado. Vira. Gente, peraí. Vem aqui. Vira. Vira. Não, eu tenho que virar. Isso. Entra. Segura no balão. E balão, né? Balão. Ali. Olha, você vai sair do papo mamãe. Tá? Peraí. Ah, Maria, gente. Que lindo. Olha o dia, gente. Céu azul. A mamãe ajuda. Quer sair? Quer. Quer? Ó, para o balanço. E sai com cuidado. Vamos lá com o papai? Vamos aqui. Gente, olha a Maria no descarregador. Que linda. Me ajuda. Peraí, gente. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Gostou? Toma. Na gangorra? Peraí, gente. Ô, gente. Eu não gosto desse negócio. Me dá tontura. Já começa a rodar. Vamos ver se a Maria vai querer que a gente macha. Gente, a Maria experimentou brinquedo por brinquedo. Sabe? Eu tô rodando. Pronto? Mamãe já vai parar. Peraí. Aí tem esse lagão. Olha, gente. Que delícia. Não é, Maria? Na em cima não tem nada. O povo até pincha, gente. Olha que ruim, né? Não, eu quero. Pega pro papai. A mamãe tá gravando. Carro. Ai, meu filho. Tô tão pesada. Você tá tão pesada, né? Eu quero escrever. Ela não vai escrever. Não pode escrever. O povo escreveu, mas não pode escrever nas coisas. É muito feio. Rabiscar. Ó, a corrente tá meio forte. Tipo de chupê, não é verdade? Gente, de onde que vem tanta água, né? Pra desformar um rio. Olha que o papai. Deixa a mamãe parar aqui. Parei um pouquinho o urso. Ó, o urso tá meio luxo. Então? Ai, meu cabelo. Ai, ai. Ó, gente. Que lindo. Ó, a grama tá até seca. Ó, que lindo, gente. Ó. Será que dá pra entrar aqui dentro? Tô com medo? Vai que tem um bicho aqui, né? Nem vejo. Nada. Vou gravar. Ó, a Maria lá. Eu tinha que fazer o quadro selfie pra gravar assim, ó. Gente, o cabelo tá, ó. Tô quase com o meu cabelo. Ó, gente. Aqui tem um banquinho, ó. Tá vendo? Vamos correr, senão eu vou deixar pra trás, né? Uh! Ó, que lindo. Tem um ponte daí, ó. Parece que tem algumas pessoas, mas... Maria, é só nós mesmo, assim, sabe? Com a mãe de sede já. Vem que trouxe água. Trouxe banana. Ó, o barulho d'água. Marisa tá verminha já. Gente do céu. Olha que lindo. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Olha. Ó, água limpinha. Ó. Uh! Ó, que gostoso, gente. Olha. Uhul! Uhul! Ah! Olha a ponte, gente. Ó. Gente, eu tô dando medo. Tá meio alta a água aqui. Tá vendo, ó? Tá meio alta? Sei lá. Ó. Eu tô segurando a minha câmera, mesmo. Tomei ventando aqui, ó. Por causa da... Tá? Olha que lindo, gente. Ai, que perfeito. Olha! Ai, meu Deus do céu. Deve estar dando risada. Chegamos aqui no meio do mato. Gente, a pessoa sai do mato pra passear no meio do mato, né? Tá boa. Ó. Olha a água, gente. Ó. Ó, Maria. Uhul! Agora, né, vai? Seguindo reto. Gente, essa ponte dá um medo, ó. Vai que tá foda, né? Ó as águas. Assim, ó. Você vê? Ó. Aqui. Aqui. Ó. Tá gostando, Maria? Tem sereia. Aqui tem sereia. Tem sereia, e? Ó. Que chique. Ó, gente. Agora não vai reto. Aqui. Que delícia. Dormir com esse barulho, ó. Olha. Ó. Tem um banquinho pra cantar, ó. E olha o barulho. Vamos subir escada. Uhul! Vamos subir escada. Uhul! Eu vou, 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 vou. Eu vou, vou, vou. Tô com um litinho de água na mão. Vou dar pra mariar água agora. Gente, aqui nessa cidade tem tudo legal pra mostrar. Mas tem ano que eu não moro aqui, né? Pra mostrar pra vocês gravar coisa diferente, né? Aqui tem. Oi? O que? Um macaco. A foca vai pegar o rabo... O rabo. Ah. Vai pegar o macaco e comer o rabo. É, Maria. Eu vou assar o rabo... Eu vou assar o rabo no macaco. Você vai? Por quê? Vou assar. Você vai assar? Você vai comer? Não. É uma linguiça. Uma linguiça? Ai, gente. Que céu. Quando tiver coisa mais legal, assim, eu mostrei. Agora você tem... É... Ó. Tem isso pra andar. Tá vendo? Os macacos estão todos pendurados, eu acho. Gente, andamos, andamos. Não tem saído no lugar. Ai, gente. Que céu. O que? Cansa de andar, meus sapatos estão machucando meu pé já. Mas ele vai voltar tudo de novo. Sei lá quantos minutos eu vou chegar lá na frente. Mas a volta é mais rápida do que a Isa, né, gente? Vai ver o macaquinho. Ver o macaquinho? Quer ver o macaquinho? Você não pode sair na casa sua. É, moça? O macaquinho, gente, essa escada está em manutenção. Eles tinham que colocar uma praca lá na frente. Porque não, andou. Andei quantos quilômetros? Não sei, mas andei bastante. Perpetinha. Você quer perpetinha? A gente está cansada já? Ai, gente. Não sei. Ó, a escada aqui está manutenção. Ah, andou muito já. Eu dei, ah, Maria. Ó. Deve ser um, é muito, um, mato. Como é que tem lá embaixo? Uma lá, né? Já tem uma outra. Ah. E daí dá para subir lá, assim. Ah. Já era. Manutenção. Quer ver, gente? Ó. Estamos em manutenção. Manutenção. Gente, olha que lindo esse lugar, né? Ainda parou ali naquele banquinho lá, ó. Vocês estão vendo azul? Para comer banana, a Maria mamou. Mas estamos aqui, ó. Que lindo. Gente, passeio, guardinha, né? A Maria está mexendo na minha bolsa. Vamos, vamos ir, Maria. Vamos. Ih, que bicho está jogando o bicho da Maria. Ai, vamos jogar essa banana. Essa casquinha no lixo lá, ó. Aê, urso. Parabéns para o urso. Ei. Vai lá, papai. Cuidado aí, ó. Gente, agora, né? Vai lá. Gente, mas estou sendo aquele mercado ali, sabe? É o mercado. É o mercado bem movimentado. E esperando ele foi comprar frangos, as coisinhas. A Maria dormiu. Queria muito ir lá, mas não dá. Ela dormiu. Acabou de dormir. Aí estou aqui, os homens fazem espetinho, vende bastante coisa aqui. Esse é um dos mercados, gente, mais movimentados, assim, de Londrina que eu vejo. Porque é ir para o site e ir para o site, gente. Quem mora aqui no... Aqui no Londrina, conhece o Tonhão. Gente, quer parceria comigo? Me chama no Instagram ou deixa o número do seu telefone aqui. Não tem problema, porque os comentários que você coloca, eu tenho que ver primeiro para provar, para depois outra pessoa ver, tá? Então não tem problema. Mas é isso, gente. O homem está vindo com a compra na moto, gente. É um monte de sacola. Olha isso, ó. Um monte mesmo. Eu não filmei porque a mulher ficou olhando, mas um monte, gente. Aí é isso. Aí chegando em casa, eu vou editar vlog, fechar a parceria. Estou muito feliz demais. Deus é bom. Na verdade. Deus é muito bom na nossa vida. Quando a pessoa, gente, eu vejo que... Quando a pessoa tem uma parceria comigo, sabe o que eu vejo na pessoa? Que ela realmente quer futuro com o canal dela, sabe? Eu sei que muitas pessoas têm os seus motivos, né? Mas quando a pessoa se esforça um pouquinho, eu vejo que aquela pessoa vai longe. De verdade, sabe? Mas é isso, ó. Minha esposa ali no mercado. Estou com vergonha de ficar fumando. Estou com fome em casa. E ali, gente, na frente, é um desvende espetinho essas coisas. Tá vendo? Gente, cheguei em casa. Cheguei em casa já. A pessoa na padaria, comprei pão. Ó, coxinha que a Maria pediu, um refrezinho que ela viu lá. Mas daí, ó. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui na sacola. É a compra do mesão, tá, gente? Qual coisa, assim, que falta e daí a gente vai trazendo. É... Ó, esse aqui é laranja. É pra fazer suco de beterraba pra Maria com laranja. Gente, nessa seca é muito bom fazer coisa natural, ó. Suco, né? No caso, a Maria pediu ali. Eu comprei na padaria, né? O que é que tem? Mas, ó, fazendo bastante suco natural com beterraba. Vou mostrar lá um pouco. Pera aí. Aí, gente, aqui tem três latas de... Não, duas latinhas de Nescau. Porque tava quatro reais. Gente, quatro reais. Olha aqui, olha aqui. Quatrocento grama. Tá muito barato no mercado. Aí, leite ninho, que eu uso na vitamina da Maria, ó. Quanto que foi essa lata? Essa lata é meu. Hã? Gente, nove reais essa latinha. Esse aqui que vocês usam, ó. Tá vendo? Não é novidade, não. Ó, esse aqui, ó. Irgute. Nunca tomei desse, não. Mas deve ser bom. Morango. Aí, gente, na sacola tem banana. Né? Vou guardar tudo. Aí, meu esposo comprou esse café. Só ele que bebe, né? Ele comprou esse cafezinho. Não sei quanto que foi, né? E é isso, ó. Aqui tem franguinho. Franguinho na panela, gente. Eu não só como frango. Eu como carne de boi também. Acabou a carne de boi, eu parti pro frango. Revezar, né, gente? Aí eu deixo aqui. Minha esposa vai cortar pra mim, meu urtinho. Aí, gente, é isso, ó. Esse aqui eu achei lá no carro. Tava perdido. Tá vendo? Aí compramos pão. Aí aqui foi uma coxinha. Ó, gente, gordurosa. A Maria nem quis. Ela comeu um pedacinho de nada e já não quis mais. Só pede, minha. Aí esse aqui eu comprei, ó. Pra ela... Que ela pediu lá na padaria. Foi isso. Essas coisinhas aqui, gente, deu R$65,00. Não falei cada preço porque eu não sabia o preço de casa, né? Vou encerrar o vlog. Beijo, gente. Fique com Deus. Deixa o like no vídeo. Não esquece. Comenta no vídeo, né? E se você quiser parceria, divulgar alguma coisa, vão lá no Instagram. Ou deixa o número aqui, gente. Que só eu que vejo o comentário. Só eu que vejo. Antes de qualquer pessoa, eu que vejo os comentários. Tá bom? Vai lá no canal da Receita e da Flávia. Da Mayra Macedo também. E acho que segunda-feira eu entro com parceria nova. Aí vocês vão ver um canal muito maravilhoso. Que vocês vão conhecer. E junto comigo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.